Dehidroepiandrosterona Esse é um esteroide produzido pelo córtex adrenal e pelas gônadas, cuja secreção é parcialmente regulada pelo ACTH. Sua dosagem é muito utilizada no diagnóstico diferencial de hiperandrogenismo em conjunto com outros esteroides sexuais. O DHEA, ou dehidroepiandrosterona, é perifericamente convertido em sulfato e vice-versa. A excessiva produção de DHEA leva ao irzutismo e virilização, via a conversão a andrógenos mais potentes, como a testosterona e a diendrotesterona, e também a androstenediona. Elevações ocorrem em tumores adrenais, síndrome dos ovários policísticos, doença de Cushing, hiperplasia adrenal, adrenaca precoce, e seus níveis diminuem com o envelhecimento e na gravidez e baixas concentrações ocorrem também na doença de Adson. O método que se utiliza para dosar é o rádio municário e o ELISA. Os valores de referência são divididos por gêneros, por homens ou mulheres. As mulheres entre 18 a 65 anos ficam na faixa de 45 a 270 microgramas por decilitro. Já nos homens, entre seus 18 a 69 anos, os valores são em torno de 160 a 530 microgramas por decilitro. A amostra preferencialmente é o soro, mas também dá para usar o plasma. E a conservação, a gente deve armazenar até 7 dias entre 2 e 8 graus ou mais de 7 dias refrigerado em torno de menos 20 graus. Interferentes em vivo. A idade é um deles. O DHEA, ele tende a diminuir com o avanço da idade, durante a gravidez, e os níveis também podem se elevar em certas condições, como síndrome de ovário policístico, doenças adrenais, e podem alterar as concentrações desse hormônio. E interferentes em vitro, a hemólise pode afetar os resultados, levando a resultados falsamente elevados. E alguns medicamentos, como corticosteroides, contraceptivos orais, também podem alterar os resultados.